Magia no olhar, nos seus litros, a sua mágica Seu sabor é bom demais Me deixa louco de tanto amar Com você fico livre, sou Essa mania de querer você Essa mania Essa mania Essa mania de querer você Essa mania Essa mania Essa mania de querer você Você é meu desejo, seu corpo meu Tem me entorpecer Tem magia no olhar, no seu jeito de transar, sua mágica Seu sabor é bom demais Me deixa louco de tanto amar Com você fico livre, sou Essa mania de querer você Essa mania, essa mania, essa mania de querer você Essa mania, essa mania, essa mania de querer você